Que pensamento que você tem na cabeça? Você fala, pô velho, vou tirar meus filhos daqui, que já é americano, que já tá estudando na escola, falando inglês fluente, a educação, a segurança que a gente tem aqui, o que é o pensamento que você tem? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, tamo junto aqui com a família, senhorita Juliana, e os herdeiros, Isaac e Tel, fala e aí galera, beleza? E aí? Fala e aí? E aí? Aê, top demais, gente, nós estamos em Orlando, nós estamos de férias aqui, estamos curtindo bastante, estamos passeando, conhecendo, descansando a cabeça, olha aí, como que tá lindo esse dia de hoje, eu estou aqui, nessa nave, né? Cheguei aqui em Orlando, aluguei um Dodge Challenge, né? Topzera de mais completo, vocês devem ter visto já no meu Instagram, nas fotos, tô aqui sempre com o energético, né? Que a gente toma, e aí eu resolvi trocar uma ideia com vocês, nós estamos indo para uma praia, chamada Clearwater, lá na cidade de Tampa, uma cidade que eu mostrei pra vocês, fiz um vídeo lá, e tem vários vídeos que ainda vão sair, mas olha só, gente, que top, essas rodovias, olha o verde, bem diferente de Massachusetts, né? E aí, enquanto nós chegamos lá na praia, que eu vou gravar também lá na praia pra vocês, resolvi trocar uma ideia com a minha esposa aqui, pra gente ir, falar um assunto pra vocês, que também, por mais que a gente já esteja aqui há algum tempo, né? Quatro anos, às vezes a gente ainda pensa em voltar pro Brasil, e eu vou falar pra vocês o motivo, né? E por quê? E como que a gente pensa? Então, se inscreva no canal pra você estar recebendo vídeos todos os dias aqui, de conteúdo, de dicas, de vlogs dos Estados Unidos, você fica ligado porque é o melhor conteúdo da América, é aqui no canal, Viver na América, lá no Instagram, geral da Afonso Underline USA, eu tô lá todos os dias pra vocês. Nós moramos na cidade de Boston, né? Cidade de Pibre, na verdade, que fica na região de Boston, e é uma cidade muito fria, um estado muito frio, que neva, faz temperaturas negativas, e a realidade bem diferente dessa da Flórida que vocês estão vendo aqui, porque a Flórida é o clima do Brasil, né, gente? É um clima tropical, um clima agradável, todos os dias tem sol, todos os dias é quente, sempre verde, sempre o sol, top, e lá no norte não é bem assim. Então, eu quero falar com vocês, juntamente com a minha esposa, alguns motivos que nos fazem pensar em voltar pro Brasil às vezes. Amor, você apresenta pra galera aí? Eu acho que bem. Qual que é um dos motivos principais, você fala um, eu falo outro, que às vezes a gente bate aquela bad, aquele pensamento de, pô, velho, tem vontade de voltar pro Brasil, vamos voltar pro Brasil, ou que vontade de estar na nossa casa, de ir embora. Qual que é o primeiro motivo que você acha? Saudade, família. Saudade? É, saudade da família, dos momentos. Você tem saudade da família, Isaac? De quem mais, que você tem saudade? De lá, de minha tia, de minhas bombas, bombas, tio. Seu desprimo? Sim. O engraçado é que o Isaac, ele chegou aqui com 4 anos, ele ainda viveu um tempo lá no Brasil, só que o Theo nasceu aqui, mano. Oi? O Theo nasceu aqui, então ele não tem lembrança e memória nenhuma do Brasil, toda memória que ele tem já é aqui dos Estados Unidos, pra você ver a diferença que tem aí as duas gerações. Então você acha que o primeiro é a saudade da família, amor? Sim, com certeza. Pra mim é o que mais pega, assim, de vontade de ir embora. Saudade? É, a saudade da família. Da mãe, das irmãs? Da minha mãe, da minha irmã, das minhas avós, né? Aham. Quando a gente casou, que eu vim com essa ideia de ir para os Estados Unidos, ela não acreditou, ela pensou que eu estava brincando. E só na hora que a gente vendeu todos os móveis da casa e estava entrando no avião, que ela caiu a ficha. Na verdade, caiu quando chegou aqui, né? Eu acho que a ficha só caiu quando chegou aqui, porque quando ele começou a falar, eu não dei muita bola pra ele, não. Deixei, fui dando corda. Falei, ah, isso não vai dar em nada. E eu acho que eu não parei pra pensar, tipo, na mudança radical que ia ser. Todo mundo falava pra mim, nossa, mas você vai pra bosta, nossa, lá neva, lá faz frio. E eu não estava ligando o que o povo falava. Falei, ah, deixa, vamos ver o que vai acontecer. Só caiu a ficha mesmo quando eu cheguei aqui. Aí eu parei e falei, nossa, por que é que eu vim? Aí deu um medo. Então, um dos principais e primeiros motivos, com certeza, sempre vai ser a saudade da família. A saudade dos momentos que você viveu, com a sua família, os momentos bons. Aquelas datas comemorativas, Natal, Ano Novo, aniversário dos avós, dos tios, dos primos, que vai tudo pra casa da avó e fica aquele tanto de menino correndo, brincando. É essa memória que você vai ter aqui, mano. E você vai falar, poxa, minha família tá longe, tá distante. Aqui... A saudade dos amigos, da rotina de trabalho. Dos amigos também, aham. Dos amigos que a gente deixou aí. Então isso é normal, cara. Você tem que vir preparado que isso vai acontecer. Até aquele familiar que você às vezes não gosta, que você... Que você fala, não, mano, aquele cara lá é zica, aquela tia é fofoqueira, não vou nem sentir falta, mas aqui o tempo, ele é o remédio, ele é o medidor dessas coisas. Aqui você vai sentir falta, sim, então, se prepara. Ainda mais você que é colado com mãe, com pai, com irmão, com família. Essa aqui era colada com a mãe dela, né, Mors? Tudo que você fazia, a sua mãe sempre tava, né? É, antes de casar, morava na mesma casa, trabalhava junto. Desde quando eu comecei a trabalhar, a gente trabalhou junto. Então era o tempo inteiro, colado, tudo que ia fazer, final de semana, tudo junto. Foi um desafio pra mim, tirar ela do lado da mãe. Mas, gente, se tem uma coisa que você tem que fazer, é cortar o cordão umbilical do seu passado, da sua família. Eu sempre tenho na minha mente que depois que você casa, a sua família é você, seu esposo, e sua esposa, e seus filhos. Mãe é bom, pai é essencial, mas, cara, você tem que tocar a sua vida, você tem que tocar o seu projeto pra frente, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum, você vai viver do lado da sua mãe, do seu pai aí, sempre, e vai ficar, às vezes, até um filho me mata. Porque tudo que acontece, a mãe, por mais que você tenha aí, já, 30, 40 anos de idade, a mãe tá ali, ajudando. Você nunca vai ser totalmente independente. Então, aqui, a gente aprendeu, a valorizar, e a... viver. Se virar sozinha. Se virar. É, tudo que eu ia fazer, minha mãe tinha que estar comigo. Pra ir na esquina, resolver alguma coisa, mãe, vamos comigo. Às vezes ela falava, vai lá, me deixa quieta, vai sozinha. E eu falava, não, vamos comigo, quero ir sozinha. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu não tinha ninguém, então eu tive que me virar. Então, os Estados Unidos, ele tem isso, ele faz a gente se tornar independente, e faz você sair das fraldas, né? Você amadurecer, e realmente correr atrás dos seus sonhos. O segundo pensamento que às vezes faz a gente voltar pro Brasil, é saudade dos amigos, e da sua casa, da sua rotina. A rotina, eu falo pra vocês que eu sinto muita falta, porque eu acordava cedo, eu me vestia, colocava um terno, uma gravata, tomava um café, ia pro meu escritório, ficava lá trabalhando, depois saía pra almoçar, encontrava com um amigo no fórum, um conhecido, a gente conversava, dava 5, 6 horas da tarde, a gente saía pra tomar mais um café, ia pra casa, encontrar a minha família. Então, realmente, essa rotina, faz falta aqui. Só que você se adapta a novas rotinas aqui. Aqui você tem uma nova rotina, a vida é mais corrida, você tem mais obrigações, você tem mais responsabilidades, principalmente quando você tem filho. Então, aqui a gente aprende a se adaptar a novas rotinas, e tudo isso vai ficando pra trás. Às vezes eu olho a minha rotina lá atrás, eu me dá saudade. Mas a rotina que eu tenho hoje, eu já tô me adaptado a ela, né? Lógico que pode melhorar, a gente sempre tá em busca da evolução, mas Estados Unidos é isso, cara. A gente pensa em voltar, às vezes, pela emoção, pelo sentimento, né amor? É, mas quando a gente pensa pelo lado da razão... Isso. Quando a gente pensa na razão, que pensamento que você tem na cabeça? Você fala, pô velho, vou tirar meus filhos daqui, que já é americano, que já tá estudando na escola, falando inglês fluente, a educação, a segurança que a gente tem aqui, o que é o pensamento que você tem? Então, a gente tem, tipo, uma insegurança, né? Segurança. quando a gente pensa em voltar, nessa questão de, igual você falou, de ter a segurança aqui, educação, no aprendizado dos meninos e tudo, no Brasil é mais difícil, né? e, então, a gente pensa muito por esse lado, vai deixar de... Dar um futuro melhor para os filhos. Isso, porque aqui, com certeza, não que no Brasil não tenha, mas é muito mais difícil, muito mais demorado, né? Aqui eles têm mais oportunidade, em questão de esporte, de aprendizado, tudo, em questão de tudo, né? Saúde. Saúde. Segurança, principalmente para brincar com eles, na rua, num parque, num campo. A gente sai tranquilo, né? Com eles, poder de compra também, né amor? Dar um brinquedo, dar um... Sim. Sei lá, um celular, uma motinha, um carrinho. A gente consegue, tipo, dar essas coisas para eles, mais tranquilo do que no Brasil. Lógico, que tem muitas famílias no Brasil que conseguem, né? Manter esse padrão de vida. Mas a gente demora muito mais para poder conseguir isso. É uma balança, gente, é uma gangorra. Eu falo que a pessoa pode viver 30 anos aqui na América que vira e mexe, vai vir a sensação de querer voltar para o Brasil, de querer ir embora, de querer reviver a vida que ela deixou há 30 anos atrás. Mas muita gente se frustra, se arrepende. Por quê? Porque quando a pessoa chega aqui nos Estados Unidos, ela se... ela se depara com um universo totalmente diferente, mais difícil, mais corrido, e aí ela acostuma com a vida dela aqui nos Estados Unidos. E aí a pessoa vive aqui pensando na vida que ela tinha no Brasil, certo? Eu conheço pessoas que moram aqui há 20 anos, que ainda sonha em voltar a morar no Brasil, só que ela pensa que quando ela chegar lá, ela vai ter aquela vida que ela deixou há 20 anos atrás e ela está totalmente enganada, mudou tudo. Os amigos já mudaram, casaram, morreram, seguiram sua vida, família esfria, até o lugar, a rua da sua casa já mudou. É, porque a gente pensa em voltar, mas a gente tem na mente... Aquela visão que a gente deixou. Isso, isso. Aquela rua que às vezes nem casa tinha, que tinha os lotes baldios, né? E assim, aí às vezes você para e pensa e fala ah, não, eu vou ficar aqui, ir longe de todo mundo, eu quero ser feliz, eu quero estar com a minha família, eu vou voltar. Só que tudo bem se quiser voltar, eu acho que chega uma hora, acho que nem todo mundo vem para poder morar, viver para sempre. Eu acredito que tem gente que vem para passar por um tempo, um período, ter um aprendizado e voltar. Só que a gente tem que pôr na mente que a gente vai voltar e que não vai estar igual. Não vai estar. Né? Às vezes a sua amiga que estava solteira, quando você chega lá, ela está casada, ela tem um filho, ela tem uma rotina totalmente diferente. Não vai ter tanto tempo para você. Não. Tanto a gente também, igual quando a gente veio, só tinha um filho, agora a gente vai voltar e tem dois. Então a nossa rotina vai ser diferente, né? Então no trabalho, é muito difícil você conseguir voltar para o mesmo trabalho, ter os mesmos colegas, o mesmo patrão. Então a gente tem que pôr na mente que por mais que a gente volte, vai ser diferente. Oi, papai. Pode falar? Oi. O que foi? Oi? Fala assim, pessoal, beleza. E aí? Tá estressado. Gente, então, é esse pensamento que a gente quer passar para vocês aqui. A gente está falando de voltar, mas não é que a gente vai voltar, não. Estou falando que às vezes a gente pensa em voltar, mas aí a gente coloca na balança e vê esses dois lados. E a gente, né, sabe que agora não é o momento. O lado da emoção e o lado da razão. A gente não sabe se a gente vai viver a vida inteira nos Estados Unidos. A gente sempre coloca nas mãos de Deus. Deus abençoa, vai abrindo as portas. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai produzir e a gente vai fazer o máximo. Mas se um dia chegar a hora, cara, nós vamos voltar tranquilo, porque nós temos a consciência limpa de que a gente fez o melhor, de que chegou a hora e a experiência que a gente está adquirindo aqui, mano, ninguém vai tomar da gente. Vai ser ímpar a gente morar nos Estados Unidos, num país de primeiro mundo, ter um filho americano, o outro, né, que está aí praticamente foi criado aqui e isso é um presente que a gente já deu para eles, né. E eu creio que isso é válido para qualquer um. Então você que sonha em vir, você vai chegar aqui, já venha ciente disso, que você vai viver essa situação, vai passar por isso, vai refletir, vai sentir, às vezes vai até sofrer, chorar de saudade. Oi, menino. Ah, mamãe. Oi. Oi. Espero que vocês tenham entendido, essa é a nossa ideia, né, família, lugares que você viveu, a sua infância, a sua juventude, o seu passado, os momentos bons vai ficar vivo na memória aqui pelo resto da sua vida. Aqui você vai viver momentos bons também, mas os momentos que você tem no Brasil sempre vai ficar. Espero que você tenha sabedoria para equilibrar, para superar e para levar a vida, porque senão você não vai ser feliz aqui, mano. Tem gente que mora aqui há muitos anos e não vive aqui só pensando lá no Brasil, cara. Pensando no que deixou, pensando nossa, ai meu Deus, que saudade da minha vida. No começo eu tinha muito isso, mas depois eu aprendi a lidar com essa situação, né, amor? É, porque quando a gente chega com a método muito novo, uma mudança assim, radical. Radical. Então a gente assusta e você só pensa que eu quero voltar, eu quero minha vida de volta, não vou conseguir, não vou ficar aqui muito tempo, era o que eu pensava, mas ao mesmo tempo eu pensava, não, eu tenho que tentar. É, eu tenho que tentar. E esse tem que tentar, tem que tentar, vai ficando, as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo e cada vez que você fica aqui mais, as suas raízes enficam, é enficam ou fincam? Fincam ou enficam, não sei se vocês entenderam, vai fincando no chão. A gente vai se acostumando com a vida aqui. E aí vai ficando mais difícil você se adaptar ao Brasil novamente. Mas tem gente que vem, chega aqui, se apaixona, nossa, é isso que eu queria pra minha vida, por que eu demorei tanto e vive aqui, assim, tão apaixonado com tudo que em momento nenhum pensa embora, entendeu? Mas assim, eu acho que, com certeza, sente falta, lógico, da família, principalmente, mas tem gente que vive muito bem. Então, porque a gente tem conhecidos aqui, que a gente conversa e pensa, mas você não pensa em voltar? Não, não penso, é isso aqui, minha vida é aqui. Parece que nasceu no país errado. É, a gente tem uma colega que ela fala isso, não, eu tinha que ter nascido aqui, minha mãe sempre falou isso. Eu amo isso aqui. E tem gente também que chega e quer ir embora, não aguenta, vive aqui cinco anos, infeliz, e fala, não quero ir embora, quer dizer, não quero viver aqui, o negócio é Brasil. E chega lá, consegue se adaptar de novo, de forma, mas já tem casos de pessoas que se desesperam e vai embora e chega lá, se arrepende. teve gente que já voltou, teve gente que não conseguiu voltar. E pior, quando vive aqui muito tempo e vai embora, depois não tem como voltar, aí eles se arriscam em vir pelo México e atravessar a fronteira porque o desespero é tão grande que eles só querem entrar aqui de novo, ver a realidade do Brasil, né? Mas... Já tem outras pessoas que têm o documento, né? Tem alguns que são até cidadãos e vai pro Brasil na época de inverno porque é igual como você falou, fincou na raiz ali em Massachusetts e não consegue mudar de estado. Tem família, tem amigos e tudo, mesmo caso, né? Nosso, tipo, no Brasil. Mas não consegue mais viver no frio nessa época do inverno. Então, eu tenho, eu conheci pessoas que vão pro Brasil na época do inverno aqui e passam esses, né? Uns seis meses no Brasil e voltam no verão e aí conseguem viver assim. Quem já tem documento, quem não tem, é mais complicado porque vai embora é difícil, é um milagre mesmo conseguir voltar. É verdade. Gente, então com essa paisagem incrível, chegando aqui na cidade de Tampa, nós vamos na praia agora curtir o dia, os meninos estão aí, falam um alô. Ei, galera, fala tchau, babai, Del, fala babai, babai. Estão aí, espero que vocês tenham entendido essa mensagem deixe o like aí que é motivo pra mim fazer mais vídeo. Se inscreva no canal, lá no Instagram geral da Afonso André lá no SA e tamo lá todos os dias. No mais, siga nós, vem fazer parte da nossa família. Aquele abraço, tchau.